Na semana passada, no Domingão do Embrião, ele fez o gol da rodada e hoje é um dos maiores ídolos da torcida brasileira. Vamos falar com o galã Luciano Já Fiz, o pai do filho da Xuxa. É, realmente a gente estava bem preparado, sempre respeitando o adversário, jogando com humildade, bola no chão. Mas vem cá, Luciano, demorou um pouco, não é, rapaz? É, eu senti um pouco a pressão da torcida e também o peso da camisa, né? Mas depois eu tirei a camisa e fiquei legal. Me diz uma coisa, Luciano, você vai ou não vai casar com a Xuxa? Sei, eu não sei, né? Eu estou aguardando uma proposta do futebol italiano. Corisco José para o plantão Caceta e Planeta, que volta semana que vem com a transmissão exclusiva da primeira ultrassonografia da Xuxa para todo o Brasil. Menos para Rio e São Paulo, que vai assistir ao jogo Másco e Palmeiras! Másco e Palmeiras! Muito obrigado! Como é que faz aqui para pendurar o chapéu? Como é que faz? Como é que faz? Aqui! Másco e Palmeiras! Aqui! Másco e Palmeiras! E, Zaccarinha? Que? Ali, Zaccarinha! O que? O rapaz ali! Eu conheço essa dona aí do sede onde, rapaz. Olha lá, olha lá que você vai arrumar, Mussum. Eu conheço, Cassino. Olha já, também que ela é casada. Olha ali, ô criança no carrinho do bebê. Ô, Zacane, não tem nada a ver com as calças. Eu quero saber que eu conheço ela, Zacane. Eu conheço. Eu já sei, rapaz. Deixa, fica tranquilo, deixa comigo. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu sou o Mussum. A senhora é dona Orode? Ai, meu Deus, que foda do céu. Eu conheço, rapaz, conheço ela lá. Tudo bem. Vem cá, essa garota, seu braço. Vem, rapaz, com a vontade. Essa dona Orode? Ah, satisfação. Ela é filha do Antenor. Antenor. Aquele velho que eu falei, vou assim, que tinha uma rua tomar banho. Tomar banho é maluco. Olha isso, o que é isso, o que é isso? Não fica assim, gente, senão ele sumiu. O velho Antenor, ele ia ver pra todo mundo. Ele assumia, velho. Ele assumia essa brava. Ele não tinha potrefe. Ele dizia mesmo, eu não gosto de tomar banho, problema é meu. Eu não lavo nada, eu não tomo banho. Poxa, Moçom, você não esqueceu mesmo do meu pai, né? Mas como é que eu ia esquecer? Como é que eu ia esquecer do seu do Antenor? Gente boa, gente fina. O velho não gostava de tomar banho. Eu não quero super democrático. Aquele dia eu não tomo banho, problema é meu. Todo mundo sabia que ele não tomava banho na rua mesmo. Mas vai ver que o pai dela era europeu, né? Quando chegou aqui, não estava acostumada com cima tropical. Que europeu, que ele era do mangue, daquilo era um caranguejo. E o seu pai, Moçom, como é que faz? Graças a Deus, está tomando banho pra chuchu. Está tomando banho pra cacinho. Que graça. Seu pai dela não tinha vergonha de dizer mesmo pra todo mundo. Ele não tomava banho. O negócio dele, acho que era protesto, sabe? Era contra. Ele, na verdade, era fazer justiça. Ele dizia, eu não tomo banho. É um vínculo meu que eu não tomo banho de jeito nenhum. Pois é, Moçom, que assim, sabia? Olha meu filhinho, olha que gracinha. Olha que bonitinho, deixa eu ver o neto da Antenor, o velho que não tomava banho, olha. Olha que bonitinho. É a cara da mamãe, não é? E o cheiro do avô. Didó, Didó, inventei. Divino, divino. Divino inventou o quê? Inventei bola de futebol. Futebol, futebol. Chuta com o pé, chuta com o pé. Chuta com o pé. Chuta com o pé. Chuta com o pé, com o pé. Bola futebol. Chuta com o pé. Com o pé. Futebol, bora. Eu jogo. Você chuta com o pé. Didó, pega, Didó. Com o pé. Enganei ele. É de pedra. É de pedra. Pedra. É de pedra. É de pedra. É de pedra. Fumando, hein? Vou contar pro papai. Você não vai contar nada pra ele, não, hein? Se você contar, eu vou dizer que você tomou zero na história, porque a professora perguntou aonde tinha nascido Platão e Sócrates. E você disse que Platão não sabia e que Sócrates estava jogando na Itália. Eu vou contar tudinho, tá? Não vai contar nada, não. Não vou, sim. Não vai contar não, senão eu vou dizer que tudo quanto é amigo meu beijou você. Não adianta eu vou contar que você estava fumando. Olha, vai contar mesmo, é? Vou. Vai contar? Não vai contar? Ai, 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 ai. Mas o que que é isso? Um menino desse tamanho batendo numa menina? Não é menina, não. É minha irmã. Divino. Divino. Foi bom te ver. Até aqui na sauna, não brinca, não, rapaz. Divino, eu estou bravo. Eu vim de sala falar contigo, rapaz. O que? Saiba a coisa. Eu estou com esta perna assim, meia quebrada. Meia não, toda quebrada. Eu fico em casa, eu fico em casa matutando, sabe? Eu fico até filosofando, sabe? Você? É. Agora eu sou filósofo e cheguei a conclusão que tudo na vida é a mesma coisa. Não, tudo na vida não é a mesma coisa. Tudo na vida é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Como tudo na vida é a mesma coisa? Você pega qualquer exemplo que eu cito que é tudo igual. Por exemplo... Então, cita um que eu quero dizer. Cearense e uma bola na marca do pênalti é a mesma coisa. Que nada, mas o que que tem a ver? Cearense e uma bola na marca do pênalti. O que que tem a ver uma coisa com outra? Os dois estão afim de ir pra rede. É, não é? Outra coisa que é tudo igual. Por exemplo, uma macaca assanhada e um pneu murcho. É a mesma coisa. Não, macaca assanhada e um pneu murcho. Não, não é a mesma coisa. É, os dois estão afim de arrumar um macaco. E vou te dizer. Cavalo de corrida e apostador é a mesma coisa. Cavalo de corrida e apostador? Por que que é a mesma coisa? Por mais que ganhe, estão sempre pastando. Ah, eu vou te dizer mais. Cueca e brasileiro, classe média é a mesma coisa. Cueca e brasileiro, classe média é a mesma coisa? É. Bom, cueca é uma peça íntima do outro. Não, não é a mesma coisa. Cueca e brasileiro. Não é a mesma coisa. Todos os dois estão sempre por baixo. Não tem. E te digo mais. Você tem até razão nisso aí, rapaz. E aí, qualquer exemplo, por exemplo, guardanapo e palavrão é a mesma coisa. Não, essa não, essa eu discordo de você. Guardanapo não tem nada a ver com palavrão. É, os dois estão afim de ir pra boca suja. E te digo demais. E te digo demais. Divino? Te digo demais. Me presta uma nota de cinco mil pra te mostrar, que é tudo igual. Eu sabia que o final era... Não, não, tudo igual. Não, eu sabia que o final era pedir grana emprestada. Não, não, não. Vou dar um exemplo. Tá bom, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É. Vou dar um exemplo, faz favor. Só pra dar exemplo. Eu trouxe o seu dinheiro aqui. Então, tudo bem. Só quando eu tirar o gesso aqui, eu quebrei a perna. Eu sei. Por cima do cavalo, fazendo um filme, a fia dos trapaião. Eu sei. Tô sabendo. Olha, esta seda de cinco mil e o dia de ontem é a mesma coisa. Ah, não é, não. É. Por que que é? Você não vai ver nenhuma, mas nunca mais. Ó, rapaz. Foi, foi, foi. Foi cachaça aqui, mas foi. Foi, foi, foi. Foi cachaça aqui. Foi, foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ao exame, né? Muito cuidado com o rei, só tem essa aqui. É que dure muito. Ela tá sentindo uma... Pode deixar. Ela tá começando a sentir, ela é jovem, mas tá começando a sentir coisa de rei. Não sei se ela pegou o meu, mas... Bom, vamos ao exame. Por favor, diga se dói aqui no gânglio? Não. E aqui no ombro? Não, doutor. Deixa eu ver. Dói aqui no estômago? Não. E aqui no apêndice? Não. E aqui no... Dá licença, doutor. Daqui pra baixo, se eu falo, é o mesmo apete, tá? Nessa, o velho não vai dançar. Nessa, o velho não vai dançar. E aí